E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson Xavier. Hoje eu vou estar fazendo uma inbox aqui no meu canal, vou estar abrindo uma caixa aqui que eu comprei pela internet. Comprei a mesinha de notebook, beleza? Comprei no site Pichal. Aqui tá o nome da marca que eu comprei. Beleza? Vou estar abrindo aqui ela agora, vou mostrar pra vocês como que é a mesinha. E é a primeira inbox que eu faço no canal e esse site é confiável, vocês podem comprar por ele também. Vou estar abrindo aqui, rapidinho, pra estar mostrando como que é a minha nova mesinha do meu notebook. Beleza? Vou abrir aqui dos lados. Rapidão. É a primeira compra que eu faço nesse site, eu nunca tinha comprado antes, mas eu comprei no Black Friday desse ano. Foi em novembro, dia 24, se eu não me engano. Vou terminar de abrir aqui. Vamos ver se o produto está aprovado aqui. Beleza? Estou abrindo aqui a mesinha do meu notebook. Olha só. Foi essa que eu comprei. Veio numa caixa, bem maneiro, né? Vou estar abrindo a caixa agora, pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui como que abre. Aqui por baixo. Beleza, aqui a gente tem um cabo USB, pra gente conectar na mesinha e no notebook. Ela veio em verde e preto, como vocês viram aqui, ó. Essa é a mesinha. Vou abrir aqui, tirar do plástico. Tem aqui um papelzinho. E essa aqui é a minha mesinha. Ela vem com quatro coolers. Quatro ventiladores. Cinco, tem um no meio aqui também. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui é ela. Beleza? E ela tem uma pecinha aqui que a gente levanta pra encaixar o notebook. Ela tem umas medidas aqui de regulagem. Ela levanta aqui também. Deixa eu ver como que eu levanto. Assim. Eu consigo regular ela por aqui. Onde eu quero botar. Olha só. Até cheirinho de nova. Que beleza. Então, é da marca Ario. Tá aqui, ó. A marca. Vou ver se vocês conseguem olhar aí. Beleza? Então, por enquanto é só isso. Essa foi a mesinha que eu comprei. É um box dela aqui. Beleza? E quem não for inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa aquele like pra ajudar. E vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui.